45, Terezinha é muito mais que em mim As poucas obras e projetos estruturantes que estão sendo feitos na atual administração foram fruto do projeto, do planejamento, das ideias das nossas administrações. Falo aqui do Lagoa do Norte. O projeto Lagoa do Norte surgiu de uma vontade do entendimento nosso. Precisamos fazer uma urbanização radical de toda a zona norte de Terezinha, porque lá é o nosso berço histórico. É o encontro dos nossos dois principais rios, mais de 30 lagoas poluídas, de uma beleza fantástica e de uma população que precisa de oportunidade. Chamamos os técnicos de engenheiros, fizemos os projetos, conseguimos até apoio do governo japonês. Fomos ao Banco Mundial, que reconhecia na prefeitura a sua capacidade gerencial, especialmente pela fama e a reputação que o projeto Rila Bárbara adquiriu, não só nacionalmente, mas até internacionalmente. A prefeitura enxuta, com capacidade de endividamento, conseguimos, Silvio Mendes foi a Washington, assinar esse contrato tão importante para a cidade, para realizar essa primeira fase do Lagoa do Norte. Iniciaram-se as obras sob a nossa gestão. Tivemos a primeira grande obra, que foi o primeiro piscinão da cidade, lá no Mucambinho, que acabou com as enchentes das vilas Mucambinho 1, 2 e 3, em conjunto com a casa de bombas que foi lá colocada naquele piscinão. Iniciamos o processo de remoção das famílias das áreas da Lagoas. Fizemos a remoção para o residencial Zidarnes, são 326 famílias que para lá foram, 126 famílias foram para o residencial Leonel Brizola, e outras tantas receberam indenização pelas suas moradias. Importante, o prefeito Silvio Mendes contratou essas obras, deu a ordem de serviço, e agora o atual prefeito está dando sequência. Esse é apenas um exemplo de que as boas continuidades dão resultado. Naquilo que o prefeito continuou, ele acertou. Infelizmente, quando ele inventa muito, ele não realiza os anseios da população. Senador Wellington Dias, se o senhor quer ver mesmo os projetos, o senhor pode passar na prefeitura. Tem muito projeto importante engavetado lá. Muitos projetos, projetos de duplicação de avenidas, projetos de revitalização de regiões subnormais, projetos nas áreas da educação, projetos na área da saúde. O que não falta são projetos de compromisso social. Iria, por exemplo, em relação à drenagem, nós iniciamos junto com o Lagoa do Norte, plano municipal de drenagem. 45, Peresina é muito mais que mim.